Alô, boa noite aí! Boa noite a todos aí! Oba! Chegando aqui mais uma vez aí pra vocês aí, e voltando aí com os negócios de marcas e negócios, hoje definindo aí tudo aí pra vocês. Hoje eu fiz a barba, né? Eu usei uma gilete, não, eu usei um aparelho de fazer barba, né? No caso, o que eu usei pra fazer a barba? Eu usei uma lâmina de fazer barba, né? Então é isso aí, né, pessoal? Vamos lá conversar aí sobre esses negócios aí. Eu vou tirar 10 Xerox. Não, Xerox, a maioria já está vendo, Xerox é apenas uma marca, né? É o nome de uma empresa que produz as máquinas fotocopiadoras, certo? Então você vai tirar uma fotocópia, fazer uma fotocópia colorida, fazer uma fotocópia, entendeu? Ah, a mulher usa um MODIS azul. Não, MODIS é uma marca de um absorvente íntimo, tipo OB. Ah, vai comprar o OB? Não, não vou comprar um OB. O OB é uma marca de um outro absorvente íntimo também. Putz, eu estou com maior dor de cabeça, eu vou tomar uma aspirina. Uma aspirina é o quê? Na verdade, a aspirina é o ácido acetisalicílico, certo? É um ácido acetisalicílico, né? Que é um ácido que ele vai, tira as dores, vai do corpo, ele faz a corrente sanguínea aí mais rápido, aí sei lá. Então, né, como eu tinha falado lá de 1911, né, sobre o catupiry. Catupiry, hoje em dia, você quer sua borda recheada com catupiry? Até as pessoas, né, por falta de conhecimento, dizem, ah, borda com catupiry. Borda com catupiry, você fala, demorou, cara. Então, essa pizza vai sair quanto? 50 reais? Porque você vai falar, pô, o cara vai pôr catupiry, vai ser aquele requeijão lá da marca catupiry, pô. Mas não é, eles vão pôr um que... Porque assim, o requeijão, as 300 gramas, pessoal, de um requeijão bom aí, esse chamado catupiry, vai sair em média aí 7, 10 reais. Você vai pagar numa pizza 20, você acha que a borda ele vai rechear com 200 gramas aí de catupiry de 7 reais? Ele vai te dar 7 pra te cobrar 20 numa pizza que ele vai pôr calabria? Não vai. Então, eles vão pôr aquele que é 8 reais, 1 quilo. E aquilo faz mal, porque aquilo é amido, né? Aquilo lá é maisena, né? Maisena não é amido. Amido de milho, a marca se chama, algumas tem a marca que chama maisena, certo? Desculpa aí o barulho, pessoal, mas é mais ou menos isso, né? Então, a empresa, né, de, por exemplo, as pessoas que vendem aqueles laminados, plástico, né, pra revestimento, né, também diz as fórmicas, né? Ah, uma fórmica, na verdade, é uma marca da empresa Formiline, Formiline. Então, a fórmica é uma marca da empresa Formiline, só que ela virou sinônimo, né, de laminado plástico pra revestimento, certo? Cotonete, as pessoas dizem, não, mas cotonete chama cotonete mesmo, não, cotonete chama haste flexível. Só que se você olhar, você vai querer falar assim pra mim, não, cotonete, a marca é Johnson & Johnson, certo? Todo cotonete, a marca vai ser Johnson & Johnson, mas cotonete, o nome correto é haste flexível, né? Cotonete é a marca da empresa Johnson & Johnson, certo? Ela é uma marca da empresa. Tênis, tênis também é interessante. Tênis, na verdade, o tênis, ele é da Alpagartas, só que ele perdeu a patente, né, não registrou, então todo mundo pode usar. Mas o tênis, ele era uma, era apenas uma marca, né, e ele deixou de ser, ele, ele, a marca pertencia à empresa, né, de São Paulo, Alpagartas, né? Mas perdeu esse direito porque proteção, ou seja, todas as marcas, ele perdeu esse direito à proteção, né, que as pessoas fazem lá, registrado. Se ela registrasse, só ela poderia usar, entendeu? Isopor também é muito famoso, né, as pessoas falam assim, ah, eu fui na praia, o isopor está limpinho, ah, eu tô vendendo cerveja no isopor. Isopor, na verdade, é uma marca da empresa BASF, certo? O isopor, na verdade, é o poliestireno. Ele é uma forma, né, que se faz com, é, acho que é, sei lá que material que é, mas é tipo de plástico, vem do petróleo e tal. Ah, interessante é a água sanitária, né, tem uma marca antiga aí que chamava Kiboa. Então as pessoas falam, ah, põe a roupa na Kiboa. Quando eu disse, põe a roupa na Kiboa, a pessoa tá querendo dizer, põe a roupa na, na verdade, no cloro, que o cloro diluído cinco vezes, né, a quantidade dele com água vira candida, né, água sanitária, candida. É, então tem esses nomes aí, né, que fica... Agora uma bem interessante, né, goma de mascara as pessoas chamam chicletes, né, por quê? Talvez porque a Adams, a empresa Adams inventou aqueles chicletes, né, a marca chicletes, né, na caixinha, né, o verdadeiro nome do produto é goma de mascar, né, mas a gente fala, ah, goma de mascar, famoso, como eu já disse, Bombril, né, Bombril, na verdade, é uma marca. Então quando você pega, ah, pega o Bombril aí, a pessoa vai associar, pegar o... Os cachorros lá, ó, tá vendo, pessoal? Enquanto eu não tiver, igual o meu avô, se tivesse vivo, ele precisa de um estúdio, porra. Então é isso aí, pessoal, Bombril é uma marca da esponja de aço, mas tem aqueles líquidos, lustra móvel, líquido, aí tá lá a marca, Bombril, certo? Miojo, nem precisa falar, né, Miojo, na verdade, é um nome de um macarrão instantâneo feito pela empresa Nissin, Nissin Miojo, o nome é Miojo, mas é da empresa Nissin, a Nissin patenteou como Miojo e tal, todo negócio que é essa porcaria aí, que faz mal pra caramba pra saúde. Também, então, é, jipe, ah, eu tenho um jipe, na verdade não é um jipe, é que os veículos off-road, né, esses de tração, quatro rodas aí, é uma marca pra jipe, é uma marca pra veículos, off-road, certo? Maisene, eu já expliquei, né, Maisene é uma marca de amido de milho do grupo Unilever, pessoal, do grupo Unilever. Danoninho também é uma marca da Danone, certo? No diminutivo, porque era pras crianças, né, e o correto seria pete suíço, pete suíço, né, que seria o quê? Um queijo mole feito de coagulação láctea, utilizado-se pra bactérias, enzimas ou coalho pra ser adicionado, adicionar frutos, onde pode-se adicionar frutos. Já expliquei da Gillette, né, Gillette é uma marca mais famosa pra lâmina de barbear, né, então é lâmina de barbear, então, ah, eu comprei uma lâmina de barbear, certo? Tá certo que a lâmina de barbear também, ainda também não tá muito correto, lâmina de barbear. Lâmina seria aquela, a lâmina, né, mas ela tá dentro de um aparelho, então fica como lâmina de barbear, mas a lâmina na verdade é só lâmina. Qual que é o correto? O meu estilete tem uma lâmina. Ah, o estilete é a lâmina? Não, o estilete é o corpo de plástico com a lâmina, né, então é complicado também. Band-Aid é uma marca mundialmente conhecida pela Johnson & Johnson pra curativo adesivos, né, pessoal? Leite moça também, ele é tão popular, né? Ele é uma marca pra um leite condenado. Qual os sorvetes aí que o senhor tem? Tem de açaí, tem de granola, tem de não sei o quê e de leite condenado. Leite condenado, mano, os caras têm coragem de falar. Aí, qual os sorvetes que tem aí? Tem de uva, morango, milho, maçã verde, limão e os de sabor? Tem de chocolate, doce de leite e leite condenado. Leite condenado, velho, o cara esquece, tirou o S e ficou condenado, mano. Beleza, então vamos voltar à fermentação aí, né? Também tem um aí, deixa eu ver se eu lembro. O Yakult, pessoal, o Yakult. Yakult é uma marca também, né? Puta, mas tá já calor aqui. É uma marca de um leite fermentado, né? Então, leite fermentado, Yakult. Yakult é a marca desse leite fermentado, certo, pessoal? Nescau é uma das marcas mais famosas de achocolatado, né? E é isso aí. Todinho também é uma marca mais famosa de achocolatado na caixinha. Então, dentre tudo isso daí, o que vocês podem ver aí e analisar? Que geralmente aí a população, os brasileiros aí, as pessoas aí, acaba se deixando levar por uma marca, né? Quantas mais coisas que se pode dizer? Existem mais milhões de coisas aí que a gente pode tá pensando aí em dizer, né? Mas aí fica a critéria de vocês lembrar algumas aí. Desculpa, eu fico acompanhando aqui uns dados aqui, que eu tô muito preocupado aqui com algumas coisas aqui, pessoal. E é isso aí. O computador tá perfeito aqui, funcionando, tá? Ainda bem deu tudo certo aqui. Tive um puta transtorno com ele, tive que usar uma pinça pra reencaixar uns fios. E é isso, pessoal. Vou ter que comprar realmente uma carcaça. Se eu quiser esse computador aqui funcionando agora bem, eu vou ter que comprar uma carcaça inteira pra ele, pra pôr a placa-mãe nele, pôr as coisas, porque o conjunto dele, até o LCD aqui, tá bom. Mas eu vou ter que trocar ele inteiro, essa parte de cima e de baixo, certo? Tem que trocar por quê? Porque aqui, ó, tá todos os parafusos espanados, caiu. Eu não tinha secador, eu precisava secar rápido ele. No desespero, eu pus ele em cima de um forno e fiquei meio que supervisionando. Mas ele tende a causar um problema aí. Então, pessoal, agradeço aí muito vocês. Eu fico acompanhando aqui pra poder falar a posição certa. Eu tô muito feliz aí de estar com vocês aí. Desculpa qualquer coisa, algumas pessoas aí, se eu agir de forma errada. Esses dias, a gente, igual um amigo aí, o Rafa da Rita. O Rafa da Rita apareceu, me contou um pouco das experiências dele. Me contou aí, eu fiquei meio assim, né? Falei, pô, realmente, né? Você não procura o melhor emprego pra começar a trabalhar? Você não procura satisfação em algo que não vai te dar também? Não sei, você tem que ser feliz e já era, e vai pra cima e acreditar mais em você. É isso que eu tenho feito aí nesses dias. Então, esse é mais um vídeo nas marcas, né? Que eu vim dar um conselho aí pra vocês. Ah, vou pedir uma pizza? Dessa vez eu não vou falar pizza com catupiry. Vai ser difícil, mas é pizza com requeijão. Qual é a marca do requeijão que você usa? Ah, aquela bem barbante lá. Ah, não, nem vou comer. Porque tem gordura hidrogenada. Tem negócio que só vai prejudicar a sua saúde. Certo, pessoal? Então, eu fico acompanhando aqui, ó, pessoal. Muito obrigado. Aumentou aí mais um pouquinho. Fico feliz aí, ó. São 8.581 inscritos. Agora eu não vou mais falar de inscritos, certo? Porque tem canal aí, pessoal. Desculpa falar. Que 8.500 que eu consegui aí em 3, 4, desde 2008. Vai fazer 9 anos que eu sou um youtuber, mas eu não era conhecido até 2015 aí. Demora, pessoal. Demora. Muitas coisas mudaram. Deixa eu já falar as coisas que mudaram aqui, entendeu? Eu não posso estar aí diretamente aí com vocês agora, que eu estou muito ocupado aí com outras coisas. Mas eu estou aqui gravando um vídeo aí para vocês, tá? E o que eu quero dizer é assim. Você que começou agora, não desanima não. Agora mudou desde abril aí de 2017. Mudou as regras e para você ser um youtuber, conseguir monetizar seus vídeos, fazer os procedimentos para dar tudo certo. É necessário, pessoal, que você atinja 10 mil visualizações. Por quê? Para isso, não ter pessoas que contrabandeiam outros canais. Porque, por exemplo, eu faço um vídeo e você vai pegar meu vídeo e põe no seu vídeo lá. Aí eu vou, denuncio você, seu canal é excluído. Mas como seu canal é novo, não acontece nada. Mas quem tem um canal pode sofrer perdendo conteúdo. Porque eu faço um conteúdo, o outro pega meu conteúdo e posta no dele e começa a ter visualização e monetize e não sei o que. Mas vai... Não, com o meu não vai. Desculpa, mas minhas coisas não vão poder usar. A não ser que tenha meu conceito, né? Eu tenho uma chance aí de fazer um vídeo com alguma pessoa famosa aí. Felipe Neto da vida. Qualquer um aí. Eu não tenho culpa das brigas deles. Eu gosto de vários canais. Canal DVC, canal Reinald e Romão, canal do Lucas Neto. Vários canais aí. Só uns muito aí zoados aí, que eu não curto muito. Mas mesmo assim eu apoio aí alguns canais, pessoas que têm deficiência, pessoas que têm algum tipo de doença. Eu apoio esses canais aí que continuem batalhando, que continuem vencendo. Aí é o exemplo aí, você que é perfeito, como que não pode? Uma pessoa às vezes que tem um problema facial, tá aí com mais de um milhão descrito. Por quê? Porque venceu na vida, não pelo preconceito. Venceu pela força de vontade e determinação. Se você lutar com o coração e com a alma, nada te impede de ser feliz. É mais ou menos isso aí que eu tenho a dizer. Se você acreditar, lutar, entendeu? É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Se você acreditar realmente no seu sonho, assim, que você quer fazer uma coisa, você se torna. Entendeu? Eu não tenho um conteúdo pra trazer, mas o que eu trago é às vezes uma coisa assim. Às vezes eu também cometo erros, eu me arrependo. Às vezes eu tô num momento, eu não tenho ninguém. Aí o que eu faço? Eu tô com vocês aí, eu tô chorando com vocês, eu tô bebendo. Mas eu tô evitando, eu tô tentando ser um cara legal. Aí porque eu preciso trazer um conteúdo, eu preciso crescer. É como eu tô falando, aqui não tem emprego. Se eu não conseguir ser um sonho, eu já sou um youtuber. Se eu não ser um youtuber mais conceituado, minha casa vai cair, pessoal. Minha mãe não vai querer eu dentro dessa casa. Meu pai não vai me ajudar. Meu irmão, ninguém da minha família quer nada de me ajudar. Não quer saber se eu tô ruim, se eu tô bem. Tá entendendo, pessoal? E eu vou pro olho da rua, pessoal. Eu não vou ter mais esse lugar aqui pra ficar. Minha mãe mesma já falou, pega as tuas coisas e vai pra rua. Eu tô quase pegando um colchãozinho, gravando um vídeo pra vocês entenderem que eu vou tá morando na rua. Eu vou ter que devolver meu celular, vender, pôr um dinheiro numa conta e ficar me mantendo num farol, vendendo chiclete, vendendo goma de mascara, pessoal. É, não é brincadeira não, pessoal. É sério, meu. Não tem mesmo como, entendeu? Eu não queria falar, mas quebrou meu dente. Eu tô sem um dente aqui. Não tá fácil, pessoal. Não, o cara é playboy, o cara tá lá bem. Não tô, não tô bem, pessoal. Eu faço minhas coisas, eu que arrumo minhas coisas mesmo. Eu, se chegar um computador quebrado aqui e eu souber, eu sei trocar as peças, eu sei fazer, só que eu não tenho chance de trabalhar, só isso. Mas, pessoal, não vim pra reclamar, nem dizer. Eu só tô dizendo que não é fácil pra ninguém. Mas o que a gente pode fazer é fazer o certo. Porque se fizer certo, já tá dando tudo errado. Quem dirá se procurar fazer o que é errado? Hoje eu ajudei minha mãe, preguei espelho pra ela, fiz as coisas pra ajudar ela. Ontem ela foi, jogou água até nos fios da campainha, na caixa de eletricidade. Deu curto em tudo, as lâmpadas tremeu. Eu não consigo mais controlar as coisas, meu. Não tem mais jeito, entendeu? Molhou tudo aqui, as paredes tá tudo caindo, porque infiltra água. O vizinho tem um terreno abandonado. O terreno, a água permeia pelo solo, afunda o meu chão. Por quê? Porque o solo vai ficando arenoso e tá afundando minha casa, meu. Tá o chão, onde vai a máquina de lavar, onde tem o quintal, meu. Tá tudo afundado. Tem que pegar várias massas, várias concretas e jogar lá na parede, lá, fechar tudo, fechar o telhado. Eu preciso de uma escada grande pra subir no meu telhado e colar a telha, passar um cabo. Eu já tenho os cabos, que eu arranquei uns cabos. Não pra vender cobre, mas eu preciso do fio de cobre pra fazer dois furos nas minhas telhas. Passar esse fio e girar ele pra prender a telha, porque eu não tenho os parafusos. Mas se eu passar esses fios, eu já arrumo o meu telhado. No fundo, caiu as madeiras do meu telhado, vai começar a encher de água. E, ó, eu não tô mais nem ligando, pessoal. Vou fazer o que eu vou deixar, meu. A gente não pode também fazer tudo. Tamo pedindo ajuda. Ninguém quer ajudar, ninguém pode ajudar. Tamo mandando eu correr atrás. Também não tenho. Infelizmente, o pessoal não tem o que fazer, meu. Se você fala assim, ah, pô, monta um negócio. Tá, cadê o dinheiro pra eu começar meu negócio? Eu não tenho. Então é isso, pessoal. As pessoas falam também demais, mas ajudam de menos. Não vocês, tá? Eu digo em geral aí, que eu tô agora com dois contatos aí, que vou tentar ver se eu arrumo um emprego. Se eu não conseguir um emprego, pessoal. E, lógico, se eu arrumar um emprego, da onde eu estiver, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Ó, pessoal, tô agora trabalhando aqui. Ó, tô ruim do nervo ciático. Eu tô pensando em ir lá no hospital agora tomar uma injeção. Mas eu vou ficar aqui com vocês aí, trocando um pouco de ideia. E mandar um salve aí pra todo mundo aí, geral. Falou, um abraço. Fiquem com Deus. Um ótimo começo de semana pra todos aí. Só vim passar um pouco aí o que eu tô passando aí com vocês. Entendeu, pessoal? Fui, tudo de bom. Boa noite a todos aí. Gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fui.